Boa noite senhoras e senhores, mais uma vez, para mais um vídeo-vlog meu, em português. A partir de agora vai ser em português, daqui para a frente. Lembrei-me de fazer um vlog hoje, contar-vos a minha experiência semi-negativa com o TikTok a nível de Portugal. O TikTok a nível de Portugal, a nível de criadores de conteúdo portugueses e portuguesas, está dentro do aceitável. Tem vídeos engraçados com os quais eu me fartei de rir. Há pessoas que têm uma... Há TikTokers portugueses e portuguesas que têm o dom mesmo de desempenhar papéis de outras personalidades. Conseguem interpretar outros personagens. Conseguem simular outras personalidades. E também tem conteúdo didático, que eu fiquei bastante admirado de ver portugueses e portuguesas a postar conteúdo didático no TikTok. O que é bastante útil para mim, que eu não tive, infelizmente, como disse no vlog anterior, eu não pude seguir pela... Pela educação do ensino superior, porque os meus pais, eu sou lisboeta, nasci em Lisboa, fui criado e cresci na Margem Sul, Cruz de Pau, Atalaia, ao pé daquela festa do pessoal da Foice e do Martel, que é... Como é que, em pleno século XXI, o nosso país se dá ao luxo de ainda ter o pessoal que acredita na Foice e do Martel, depois de ter visto o que é que aconteceu na antiga União Soviética e nos Gulagos, e no que está acontecendo naquele país asiático, vermelho enorme, do Dragão Vermelho. Como é que a gente ainda tem pessoas que acreditam que a Foice e o Martel são a solução para as pessoas como eu, que não têm muitos recursos económico-financeiros, nem intelectuais e profissionais e sociais e por aí adiante. O que me deixou bastante frustrado no TikTok, e daí eu ter-se eliminado a minha conta de lá e ter desinstalado a aplicação, é que muitos de nós, eu notei que na secção de comentários dos vídeos que eu postava lá e dos vídeos dos criadores e criadoras de conteúdo que eu seguia no TikTok, há uma classe de portugueses e portuguesas no TikTok que têm uma autoestima muito baixa e têm um complexo superior de julgar o próximo muito grande, porque provavelmente têm umas vidas fúteis e frustradas e vazias como a minha e depois acusam os outros criadores de conteúdo de serem chiques espertos e vêm mais a trabalhar e só queres aparecer e não dizes nada de jeito. Eu cansei-me de ver isso nos meus vídeos e cansei-me de ver isso nos vídeos dos tiktokers e das tiktokers que eu seguia e comecei a sentir-me cringe de ser português, sim, comecei-me a sentir cringe de ser português, nada contra Portugal, Portugal é um país geograficamente bastante afável, bastante privilegiado, o nosso país geograficamente é bastante bem colocado, bastante privilegiado, e temos uma história de reconquista que foi positiva, já a história sobre a era colonial já foi um bocado controversa, não consigo concordar com muitas das atitudes tanto na nossa antiga monarquia como na nossa primeira república a nível dos territórios que foram colonizados e que, graças a Deus, agora são países soberanos e independentes. Não consigo, não consigo, não consigo compreender porque é que as pessoas se dão ao luxo de perder tempo, de deixar comentários depreciativos e negativos no tiktok. É que, pronto, eu saí de lá e depois também não é seguro, não é seguro porque dar opinião, dar opinião no tiktok, o tiktok não é para dar opinião, por isso é que os vídeos só têm 3 minutos no máximo, e só dá para postar vídeos de 10 minutos gravados posteriormente antes de serem publicados no tiktok. Portanto, a nível de criadores e criadores e criadoras de conteúdo lusitanos e lusitanas, está a 5 estrelas, parabéns. Vocês são extremamente bons atores e atrizes, são extremamente bons professores e professoras. Agora, o pessoal que vai lá só para deixar comentários depreciativos e de bota abaixo, é pá, não instalem a aplicação, não instalem a aplicação e... Se é para isso, não instalem a aplicação. Abstenham-se de ter tiktok e de ir lá... Se não vão para lá criar conteúdo, é pá, não vale a pena. Se não estão lá para torcer pelas pessoas, porque estamos na era digital, como eu disse no vlog anterior, estamos na revolução 4.0, o nosso trabalho é criar conteúdo digital daqui para a frente, o que é inevitável por parte de dois indivíduos, dois indivíduos que eu tenho um grande desdém pessoal. Um deles é o Sr. Jorge Soros e o outro é o Sr. Klaus Schwab. Eu não sou muito fã de globalismo. Esta prisão que nos estão a impor de era digital não me agrada muito. Eu gostava de ter sido serralheiro mecânico industrial numa das hidrogias da Margem Sul, que a esquerda portuguesa teve o condão de usar a sua central sindical, que é um dos seus tentáculos para ter trazido a Lisnave através de greves e constantes greves, seguidas umas das outras, que causaram a falência e o encerramento dos estaleiros da Lisnave e, consequentemente, as fábricas enlatadas em Setúbal e todas as hidrogias que caíram em efeito dominó desde Almada até Setúbal. E foi propositado. O objetivo da esquerda portuguesa foi vender Portugal e a nossa soberania aos globalistas, aos metacapitalistas. E é este pesadelo que é a revolução 4.0 e a era digital, em que somos reduzidos a um smartphone e a quem tem mais sorte a um desktop completo com a sua câmera de filmagem de 4K e 8K. Não estou a par dessas tecnologias. Eu não vejo todos os vídeos desse grande youtuber que é o Nuna Agonia, que já me salvou de eu comprar bugigangas eletrónicas que poderiam prejudicar a carteira. Mas pronto, voltando ao TikTok, e depois no TikTok nós estamos expostos. Porquê é que num TikTok temos a insegurança de estarmos muito expostos? Porque o TikTok espeta os nossos vídeos, espeta as nossas caras, neste caso a minha cara feia, que eu admito que não tenho qualquer tipo de atração estética, nem física, a minha imagem é-me impingida a outras pessoas que têm a aplicação instalada nos seus smartphones. E isso não é seguro. Eu não me sinto seguro nessa maneira. Ninguém é obrigado a assistir o meu conteúdo. Por isso é que eu voltei para esta plataforma, para o YouTube, porque se o meu conteúdo aqui não tiver relevância, não chateia ninguém. E os comentários depreciativos e de bota abaixo, por isso simplesmente esta plataforma, o algoritmo desta plataforma, elimina automaticamente. Se vocês usarem a secção dos comentários, para darem comentários depreciativos e de bota abaixo, desencorajar as pessoas de fazerem os seus conteúdos digitais, quer seja através de um smartphone, que é o meu caso, quer seja através de um desktop, aqueles mais que nasceram em berço de prata, porque cá em Portugal, sejamos francos, já ninguém nasce em berço de ouro, nascemos em berço de prata. Eu tive esse privilégio de nascer em berço de prata. Tive uma educação socialista e agora veem isto. O típico virjola, falhado, gordo, obeso, que está desempregado por falta de qualificações académicas de ensino superior e e de capacidades de força física e resistência física. E pronto, estamos confinados a isto. É a globalização. Portugal, infelizmente, caiu na teia da globalização através da União Europeia, que nos tirou a nossa soberania e depois dizem mas estás parvo, tirou a nossa soberania como? É pá, só temos a fronteira e uma bandeira só para dizer que temos. Nós, quer que vocês aceitem, quer não queiram aceitar, nós tornámos-nos numa espécie de colónia de Bruxelas. Nós somos uma colónia de Bruxelas. Nós somos uma aldeia global de Bruxelas. E todos nós que têm pelo menos dois dedos de noção política ou de bases de política ou de geopolítica internacional sabem que se a gente não for de acordo ou não estivermos em consonância com as leis e as demandas de Bruxelas o nosso país é sancionado. Temos tristes exemplos de Bruxelas fazer isso com países como a Polónia e a Hungria e outros países que não quiseram aceitar o euro e não quiseram fazer parte da zona euro. E então agora temos esta globalização que nos aprisiona nesta realidade que é a produção de conteúdo digital quer seja a nível de entretenimento quer seja a nível de pensamentos filosóficos políticos e ou didáticos. Se bem que os didáticos são os mais proveitosos tanto para mim como para quem esteja a ver este este vlog. É isto por agora chego assim ao fim do meu vlog obrigado por terem estado até aqui esta foi a minha experiência negativa com o Tik Tok a segunda a segunda razão pela qual eu deixei o Tik Tok todas vocês já sabem quem está a par de onde a aplicação teve origem sabem muito bem qual é o objetivo do Tik Tok o Tik Tok é uma arma digital de destruição cultural ocidental proveniente daquele país do dragão vermelho asiático que pretende destruir todos os valores judaico-cristãos e conservadores patriotas e masculinos do ocidente quer para sermos mais suscetíveis a acedermos não só a Bruxelas mas ao que possa vir desse país asiático do dragão vermelho não fechatei mais se tiveram até até agora a assistir a este vídeo muitíssimo obrigado e até ao próximo vlog se eu o fizer tchau